Tá rolando uma negociação, uma terapia em família aqui. Eu acho que elas não tão curtindo, tá tipo, que saco esse papo de que eu tenho que tomar banho e eu pedecer a minha mãe. Você sabe que eu não lembro de muita coisa, eu assim, nessa fase, eu não me lembro. Ah, mas você não tem uma história da sua mãe? Uma coisa que você olha e fala assim... Não, é... Mãe, você tinha toda a razão. Não, então, a gente, eu tenho muitos insights assim com elas agora. Bom, antes não, né, mas um muito, claramente, que eu acho que é a fase da mentira, né. Toda criança quer esconder uma coisinha, acha que engana a mãe, né, acha que engana. E eu vejo muito nelas, quando elas tendem a enganar. Eles acham que conseguem, eles não entendem. Mas eu era assim também, aí o gente falou, xixi, mãe, eu cheguei a pedir desculpa para a minha mãe. Sabe de nada, inocente. Porque eu falo, mãe, todas as mentirinhas que eu tentava fazer, você sabia de tudo, né. É, minha filha, eu sou mãe, né. Um dia, quando você for mãe, você vai me entender. O primeiro dia que eu falei essa frase, quando vocês forem, eu falei, hum, pegou lá, lá atrás. Falei, nossa, minha mãe falava isso, é isso, agora eu entendi. E todas as mães falam isso, e todas as mães, nós sentimos isso, né. E todas as mães têm razão, as mães têm razão. Um dia, quando vocês forem mãe, vocês vão entender. Hoje mesmo, a gente estava falando em uma discussão, e eu falei, não adianta tentar que ela enganava. Porque eu sei, vocês nasceram daqui. É bem isso. Você já parou para pensar? Não dá para dimensionar. É, e não dá muito para explicar. Isso não dá, não dá, é divino, é muito mais do que a gente pode alcançar. E a gente tem uma coisa de proteção também, né, louca, assim, que isso eu já sinto mais com relação ao Nicolas, assim. Não sei se pela idade... Você é mãe de menino, né, é tão diferente. Não, mas eu acho que é a idade, por exemplo. Eu lembro muito da minha mãe, assim, fulana não é sua amiga. E eu, mas China, e eu sempre aberta para todo mundo, ela sempre, 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 sempre tinha razão. Isso eu já pedi desculpas, e várias vezes, né, mãezinha, eu falei, mãe, você tinha razão. A gente tem razão, mas tem coisas que eles têm que passar, como nós passamos, né? Sim, sim. Hoje, eu acho que a gente fala com mais consciência disso, porque as nossas mães, era outra educação, né? É, elas não tinham acesso a um terço, né, das informações que a gente consegue a gente ter. A verdade, era muito mais difícil, né? Exatamente, então elas falavam por puro instinto, correto. Hoje a gente sente e fala por instinto, mas pelas informações, só que também a gente tem a informação de que tem determinadas coisas que tem que passar para aprender. Não adianta a mãe falar, o pai falar, dar o exemplo, não adianta. Vai passar e a vida vai ensinar. E a terapêutica também, gente, está tudo bem, a história do joelho ralado, né? Nenhuma criança deixa de brincar, porque rala um joelho, assim. Tem que brincar, carinha. Mas vai tomar cuidado. Tem isso. Vai falar, hum, desse jeito eu caí, então acho que eu vou tentar desse outro. Isso, exatamente. E é isso, né? Isso é para a vida. Maravilhoso, gente. Viu, meninas, mulheres maravilhosas, mães, está tudo bem. E ao mesmo tempo não está e jamais estará. Porque eles crescem, a tensão continua, o coração aperta. Não é isso? É isso. Eu já tenho um aí, ó, grandão que está no mundo, continuo... Preocupado igual, né? Igual. Tensa, dando bronca. Às vezes eu falo para o Nicolas assim, eu falo, me deixa ser sua mãe. Quando ele não quer, sabe? Eu falo assim, dá licença, porque assim, é o meu lugar de mãe agora. Ei. Wait a minute. Ele estava com quantos anos? 22. É, 22. É, é. Já é um homem. Já ganhou, já, a maioridade, né? Já. Eu não tenho, assim, um momento hoje comigo, de uma discussão. Mas às vezes a gente precisa, precisa pontuar. É mãe, né? É mãe, é. Às vezes é uma preocupação e é amor, assim. Acima de tudo é amor, né? Quanto a gente é adolescente, isso eu lembro. Por exemplo, a gente estava falando, ah, não lembro de uma coisa da minha infância, assim, de ter dado, eu lembro de alguns trabalhos que eu dei para a minha mãe. Eu tinha muita dificuldade com a matemática, eu sempre fui essa menina mais artista, então eu queria saber dos meus interesses, né? A criança tem essa coisa um pouco do egoísmo, de querer fazer só o que gosta, né? Mas, com o Nicolas, por exemplo, hoje, hoje é muito mais um diálogo e às vezes quando eu acho que tem alguma coisinha errada, eu epa, 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 vamos conversar, por que que isso está acontecendo, o que que houve? É por aí, assim, mas não muda. É muito engraçado, assim, é pra sempre, gente. É pra sempre. Você nunca mais vai dormir em paz, isso é verdade. Isso é verdade. Mas é maravilhoso, vocês são lindos, mas assim, tá, isso é trabalhão. Por isso que quem quer ser mãe tem que ter certeza disso, pra poder exercer na sua melhor performance, né? Não tenha cartilha. Eu acho que eu devia ter feito psicologia, né? Então, quem sabe um dia eu ainda faço, porque eu me interesso muito pelo ser humano. Eu fiz depois, assim, no tamanho mais velho, é maravilhoso. Né? O desenvolvimento, assim, a evolução do ser humano é fantástica. Quando elas eram pequenas, então eu seguia dois livros. Eu acompanhava os livros, por exemplo, na hora de dormir. Por exemplo, você põe no berço, aí não quer dormir. Aí, é, levanta, aí você vai lá. Aí ela falava que eu acho que era assim, isso vai se passar por 20 vezes. Não desista. Você entra lá e fala, agora é hora de dormir. Vamos lá dormir, boa noite e tal. Levanta no berço, agora não é hora. 20 vezes eu fiz. E aí eu ficava lá fora do quarto, assim, é 20 vezes, são 20 vezes. Ela vai chorar de novo, mas são 20 vezes. Sofrendo aqui por dentro, mal. Sofrendo, mal. Aí entrava lá, ó, chega, hora, chega, chega. Vão dormir, mamãe, boa noite, pá, vá, vá. Nessa hora a atriz, ó, vem aqui, segura. Mas por fora ela estava maria do bairro. Nossa, maria do bairro total. E aí 20 vezes foi e aprenderam. Aí eu fico, ó, funcionou. Então eu acho legal assim, você procurar, sabe? Porque esses livros podem te trazer coisas muito bacanas. Que você pode levar pra vida. Pode experimentar e ver se vai dar certo. O Nicolas foi criado a base de livros, não tinha internet. Eu lia tudo. Eu não sabia, Bianca, olha o meu drama. Eu não sabia que bebê acordava de madrugada. Eu tinha uma visão tão embonecada da coisa, sério. Não é brincadeira. Eu achava que era só eu da mamã. A hora que eu quisesse dormir, eu botava no berço e dormia. Sério? Eu tô falando sério, não é brincadeira. Pensei sete anos também, né? Eu não tinha noção de nada. Não tinha YouTube. Não tinha YouTube. Como colocar o seu bebê para dormir no dia. Hoje você tem acesso a tudo, né? Tudo. Hoje tá tudo mais fácil. Então é só ter interesse, né? Exatamente. Em buscar informação. Isso. E procurar acertar o máximo que puder. E ser feliz, porque é genial. Aquele olhinho quando te olha. Aí quando você tá amamentando, né? Lá no princípio, tem aquela mãozinha assim. Ah, e essa mãozinha. E aquele cheirinho assim. E aquele mocheirinho, né? Ah, meu Deus. É muito gostosinho, né? Aí você vai vendo a evolução no berço, que vai crescendo. Você coloca pra deitar no berço. Nossa, olha como o conjunto tá grande. Aí sai do berço. Aí começa a aprender a sair do berço. Fica, quando tá no colo, fica medindo o pé na mão. Nossa mãozinha. E aquele cheirinho. É bom demais. Dá vontade de eu mais? Ó, para. Volta à realidade. Foi na hora, né? Volta à realidade. Volta à realidade, porque a gente... Ah, é tão gostoso. Ai, Bianca, eu adorei receber você aqui. Muito obrigada. É sempre muito bom, assim, a gente dividir também angústias, né? Agora eu também tô nessa idade, nesse momento, dividindo a maternidade com uma menina de 10 anos e com todas as questões. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui o seu joinha, o seu comentário. Se inscreve. Enfim, compartilha com as mães amigas, com a sua mãe. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Ah, eu que agradeço. Eu adorei estar aqui com você, conversando nesse tema, que eu amo falar. E eu acho que toda vez que a gente tem oportunidade de estar com uma parceira, uma mãe parceira, a gente percebe que a gente não tá sozinha. É isso mesmo. Então vocês não estão sozinhas. Vamos continuar na luta, companheira. Ah, ó, se você tem alguma mentirinha, alguma coisa que você lembra da sua mãe, conta aqui no canal. Olha aí, a dona do canal já. Maravilhosa, mas ela tem que voltar, gente. Vamos fazer uma playlist de maternidade com o Bianca. Fala, Bianca, como é que foi essa semana com as meninas? Ai, ai. Trazer Maria Fernanda e as gêmeas. Ai, meu Deus. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente.